O especialista da Euronews em temas espaciais, Jeremy Wilkes, comentou o falhanço da missão da Soyuz e a aterragem de emergência que a Cápsula teve de fazer e, portanto, procuram explicações para o SUS. É um golpe importante. Lembremos-nos que há poucas semanas houve uma fuga na Estação Espacial Internacional e isso foi um grande escândalo. O que aconteceu aqui? Estamos a falar de um falhanço nos padrões da indústria espacial russa. É um país que se orgulha com razão da história espacial que tem e este é um golpe para eles. É raro acontecer algo assim. No que toca à Estação Espacial Internacional, há três pessoas a bordo à espera que cheguem dois camaradas para se juntar a eles. O que fazer agora é preciso olhar em frente, construir uma nova Soyuz e ver quem vai voar nela. Será que os substitutos vão estar prontos a tempo? Em termos de mantimentos não há problema, mas este caso coloca um ponto de interrogação no futuro. Estação Espacial Internacional Estação Espacial Internacional